Tá bom? Botei agora, bacana? Caralho! Teu demais! Bora embora, quer? Passa mais perto, passa mais perto! Passa mais perto, passa mais perto! Passa mais perto, Lucas! Os caras estão com medo! Passa mais perto, caralho! Mas olhe! Dá mais uma foto, dá mais uma foto, dá mais uma foto! Passa mais perto, cara! Caralho! Passa mais perto, cara! Passa mais perto, cara! Passa mais perto, cara! Sim! Olha ele! Tá passando contra o sol, cara! É, Lucas! Tá passando contra o sol! Passa mais perto, cara! Caralho! É muito grande! Esse lado, bacana? Vai! Vai dar mais uma foto! Mais uma e beleza! Caralho! Muita pra vir! É! Não! Da pra não passar perto o sol! Pra não passar perto! Pra não encostar bem perto dele! Rapaz, você... Você tá com muito bicho! Dentro da barriga dentro dele! Não! Não, vou fechar pra fora! para o Olímpico, não vai ficar bacana. Vai, vai lá. Dá a curva, por aí passa bem no lado. Estão vendo uma cobruna aqui no Rio, um sistema aqui de Tocantins. Tocantins aqui de Montajuba. Aqui estamos vendo uma carro de 50 metros. Carro, carro. De 50 metros. Não, peraí, temos que gravar bem pertinho assim dela. Bem pertinho dela mesmo, bem pertinho dela. Dá para o navio que faz a pola. Pode ir em bagazinho. Pode ir em bagazinho. Pode ir em bagazinho, pode ir em bagazinho. Pode ir em qualquer portão dela, pode. Não, tá todo. Ela faz a partida, ela faz a partida. Se der com medo, ele é vindo. De mais grana, ele dá com medo, cara. Não, peraí. Encoste bem, encosta bem aqui na pola. Encoste bem. O tamanho dela também. Aí. Tá bom? Me botei agora na cara. Caralho, teu, demais. Não, bora e bora, quer. Bora e bora. Bora e bora. Bora e bora. Não, bora e bora. Não, bora e bora. Não, bora e bora. Obrigado.